Do bloco do PSL, para encaminhar a favor do requerimento, deputado Carlos Jordi. Em pauta o projeto de lei 6764, que tipifica os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi apresentado um requerimento para a retirada de pauta desse projeto de lei. É fato que a Lei de Segurança Nacional tem sido muito questionada recentemente, sobretudo pelos abusos que vêm sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal a utilizá-la para perseguir aqueles que fazem críticas ao STF. E, por outro lado, muitos querem invalidar essa lei desde o momento em que ela é utilizada contra aqueles que cometem crimes contra o Presidente da República. É uma lei que deve ser estudada, é fato, mas da forma açodada que essa lei vem para esse plenário, nós não podemos aceitar. Porque se o objetivo da nova Lei de Segurança Nacional, ou Lei do Estado Democrático de Direito, um termo que foi expressamente prostituído para poder alegar todo tipo de questões que estejam violando a própria democracia. Se é para torná-la melhor, ela deveria estar sendo melhorada, aprimorada, e não da forma que ela vem. Trazendo consigo diversos dispositivos que são ruins da antiga Lei de Segurança Nacional e também trazendo questões muito piores para a nova legislação. Fazendo com que, por exemplo, ações de grupos armados possam estar sendo legitimadas, legalizadas. Ações como de black blocs ou de MTST possam estar sendo praticadas livremente e não estar sendo punidas. É uma lei que não vem para aprimorar a Lei de Segurança Nacional, mas é uma lei que parece que ela vem direto do STF para essa casa para estar podendo justificar os arbítrios do STF e legitimar, legalizar as ações putrefatas que a esquerda muitas vezes faz através de seus grupos, de seus grupos satélites, como black blocs, como MTST e outros que praticam o terrorismo. Por isso, nós somos contrários a essa lei e a forma assodada que ela vem para o plenário deveria sim ter sido feita uma comissão especial para ser amplamente discutida, debatida e não assim a toque de caixa dessa forma sem que pudéssemos estar fazendo uma discussão séria e aprimorada com juristas, com pessoas que possam colaborar para uma lei que realmente traga segurança nacional e não prostituir o termo Estado Democrático de Direito. Obrigado.